Música Nas muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia e o ano inteiro trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente não ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar E tantas vezes o meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizera a estribulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio ruf e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente Morreu o tempo Hoje vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não a tem Hoje se fala Do desquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que tem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho dos seus pais Se os pais se amassem O divórcio não teria Chamam isso de utopia Eu a isso chamo paz O divórcio não teria O divórcio não teria